Tem que enaltecer o trabalho do Brasil também, né? Eu sou amigo pessoal do Gersinho e foram dois grandes jogos, distintos até. Na primeira parte o Brasil teve o seu bom momento também, mas hoje a gente foi soberano no jogo. Em cima da manutenção de alguns conceitos que a gente fez ao longo de toda a competição. O grupo desde o início é muito focado em cima de se preparar bem para poder fazer um campeonato diferente, como eu sempre coloquei. A gente estabeleceu metas logo no primeiro dia e o grupo foi fantástico. Que é uma das frases que a gente sempre, quando chega uma decisão ou chega ao título, sempre se enaltece isso, né? Que o grupo teve um comprometimento fantástico ao longo de toda a caminhada. Então eu tenho que enaltecer os meus atletas. Desde o início a gente pensou sempre muito para poder fazer esse campeonato diferente, mas a gente não pensou pequeno. Sempre dentro da parte da humildade, mas pensando grande em poder fazer coisas grandes, como a gente chegou hoje. Primeira vez que o Ipiranga chega na final da competição, em 97 anos. E esse grupo está pronto aí para poder continuar fazendo história, né? Porque chegar a final dentro de uma competição tão difícil como é o futebol gaúcho, a gente tem que enaltecer. Então eu acho que o grupo está de parabéns. E agora é carregar a bateria para poder a gente esperar o adversário e planejar o próximo jogo. Falando sobre o grupo, o que a gente viu durante todo o campeonato gaúcho, principalmente as partidas aqui no campo, com a ideia muito bem identificada dentro de campo. Queria que falasse, além de elogiar o teu grupo, como é que tem sido o dia a dia? E o que tu fez para eles comprarem tanto essa ideia de ser um time que... Eu, por exemplo, tive a oportunidade de cobrir um jogo contra o Inter aqui. O Ipiranga jogou como se estivesse jogando contra um time do mesmo tamanho, enfim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que tu colocou na cabeça desses jogadores? A pergunta é boa. Uma das coisas que eu aprendi dentro do futebol, e serve para qualquer momento da vida particular, e não só dentro do futebol, mas em qualquer profissão, né? Você vai sair de casa e tem que pensar em poder... e se encarregar de produzir, né? Em qualquer profissão. O futebol, ele é muito desgastante em cima disso, mas ele me ensinou a gente pensar diferente. Dá o mesmo trabalho em pensar só em não cair, e você vai ter que fazer todo um planejamento para poder escapar do rebaixamento. Mas é praticamente o mesmo trabalho, ou de repente um passinho à frente de pensar diferente em alguns conceitos. Então, o jogo hoje se mostrou dessa forma, né? A gente fez um dos melhores jogos da competição. O futebol que a gente procura transportar o jogo para o campo do adversário, não pensar pequeno, ser agressivo, de tentar recuperar a bola o mais rápido possível, e depois ter qualidade de construção, né? Eu acho que foram esses os conceitos que a gente colocou, que vem muito de encontro ao que o futebol brasileiro pede, né? De ter um futebol vistoso, agradável, de, não falo do espetáculo, mas de pensar grande, de estar bem distinto os dois momentos, de se defender, e é muito melhor se defender no campo do adversário, e para isso os conceitos que a gente colocou ao longo da pré-temporada, e como te falei, enalteci o trabalho deles, porque eles foram fantásticos em cima disso, de poder reagir o tempo inteiro, na busca incessante pela bola. E a gente viu isso hoje. Um time com muita gana, que pensou grande, que procurou construir a sua história, né? E vem de encontro a tudo isso, e como eu falei, eu acho que está de parabéns, é a função do técnico vender ideias. E o grupo comprou, muito em cima da honestidade, da transparência, de olhar nos olhos dos atletas, e falar que é daquela maneira, que vai funcionar, e aí a gestão do dia a dia fica um pouco mais fácil. O Grêmio construiu uma vantagem, né? Então a gente vai aguardar, a gente analisa, vou assistir o jogo, obviamente. E o trabalho mais importante que a gente tem pela frente agora, é carregar a bateria dos atletas, justamente para poder chegar no jogo decisivo, com a carga cheia, dentro do que o futebol vai pedir. A mentalidade é importante para esse jogo, né? E o Grêmio ou o Inter, eles vão jogar, estão jogando, vão ter um desgaste maior também, enfim. É os desafios da competição, e é aguardar, como eu te falei, a concentração agora nossa e o planejamento, a gente já começou a trabalhar a recuperação deles, de alimentação, sono, enfim, para poder chegar no dia do jogo, e repetir todos os conceitos que a gente colocou. Tem, tem. Eu fui campeão catarinense, como atleta, eu fui campeão paranaense, bicampeão paranaense, como atleta, cheguei à final da competição com 15 campos bons, cheguei na semi com o Brasil de Pelotas como atleta, né? Então, é um momento ímpar de chegar à final do Galchão, né? Naquele ano a gente até merecia dar a volta olímpica, foi um baita jogo também contra o Inter, e eu tenho mais uma oportunidade de poder chegar ao ápice do futebol gaúcho, que sempre me deu muito. Eu nasci em Santa Catarina, mas a minha história dentro do Rio Grande do Sul, ela é gigantesca como atleta, fiz aí praticamente 84 gols, eu devo muito ao futebol gaúcho, me sinto gaúcho, pela história dentro do futebol, e quem sabe, né? A gente tem dois jogos pela frente para poder fazer o melhor possível, pensando grande, enfim, dentro do que a gente trabalhou, e é trabalhar e tentar chegar ao ápice, que seria espetacular. Eu não vou te negar, o objetivo maior, ele é chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem um peso maior em relação à parte financeira, as dificuldades do time do interior, a diferença de patamar financeiro, de qualquer equipe que a gente vai enfrentar na final do gauchão, ela é gigantesca, perto do que a gente tem, mas o jogo, ele não é só o dinheiro. A estrutura do Grêmio, ou a estrutura física do Inter, ela não entra dentro do jogo. Dentro do jogo, é mentalidade, é conceitos, é o treino, é a qualidade do treino, e é um dos pontos que eu mais cobro os atletas, que às vezes a gente quer, eu quero dar um conforto para a minha família, eu quero mudar de apartamento, eu quero comprar uma casa, isso é o resultado final. O mais importante é você ter um bom passe, você ter uma boa finalização, porque isso te leva ao resultado final. Então, a gente vai dentro dessa mentalidade de time grande, hoje, e todo o planejamento que a gente fez, eu posso te dizer que o Ipiranga, ele está transitando na Série C, mas ele não é um time de Série C. Então, procurar fazer o melhor possível na final, com ambição, e obviamente depois a gente entrar dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, com a mesma mentalidade, a gente está atento ao mercado, para poder se reforçar, e seria fantástico a gente finalizar o ano com acesso, porque aí o clube entra em outro patamar.